A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A morte é vencida, o reino é santo Levanto, aleluia, com tudo o que há em mim Levanto, aleluia, e vejo escuro e não fugir Levanto, aleluia, e vejo quando não vá se entender Levanto, aleluia, o medo não tem mais poder Na tempestade, eu vou cantar Ao fim mais alto, nunca vou gerar As brindas, a fé se levantará A morte é vencida, o reino é santo Cante mais alto 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 Amém. 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 Obrigado.